Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma costura de um pano de prato. Vou mostrar pra vocês. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a técnica de barrado seminole, tá? Eu vou mostrar pra vocês seria esse aqui, ó. Esse já tá pronto, tá? E aqui eu terminei, deixa eu pegar direitinho. Aqui eu fiz um barradinho com o ponto da máquina, tá? Mas esse, ó, tá aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai ser costurado. Deixa eu acertar aqui. Tá. Então, tá aqui. Nós vamos pegar desse jeitinho que tem que ser. Tá? Nem coube aqui, depois eu coloco. Então, vai ser assim. Um, eu vou costurar assim, ó. Esse com esse, tá? Eu vou costurando e mostrando pra vocês, tá? Eu vou montando devagar, pra vocês irem percebendo. Mas vai ficar assim a montagem. Parece seta, né? Parece que tá assim, formato de setas. Tá? No pano de prato, né? Que depois aqui a gente vai unir. Tem que cortar aqui. Enfim, eu vou mostrar o passo a passo aí pra vocês irem vendo. Primeiro, eu tenho que mostrar pra vocês quanto que é cada faixinha dessa, né? Olha, no meu caso aqui eu pus com cinco por dezesseis. Peguei faixinhas de cinco por dezesseis. Pode ser menor, pode ser assim, né? Ai, sobrou só um pedacinho, por exemplo, assim. Sobrou um pedacinho pequeno. Pode fazer assim também. E entremeando, né? Pode fazer também, fica bonito. Então, eu vou começar com esses dois. Eu fui fazendo parzinhos, né? Ah, outra coisa que é importante também. Então, vai ficar assim. Esse lado, né? Estão vendo aí? Esse lado, então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai mais um aqui. Sete. Então, sete pra um lado e sete pro outro, tá? Isso é importante vocês verem o tecido de vocês, que tem que dar, tem que caber aqui, ó. Depois, a gente só vai revilar aqui, né? E montar. Então, deixa eu costurar lá, começar a fazer e mostrar pra vocês daqui a pouco. Vocês vão ver agora. Então, eu já fiz esses dois. É, tá aqui a emenda. Agora, eu pego esse, que vai ser o segundo parzinho, né? Por direito com direito aqui. E vão começar aqui, ó. Agora, eu pego essa outra parte. Também, ó. Da parte de direito com direito e ponho do outro lado, pra formar a setinha, tá? E venho assim. Deixa sempre pra baixo aqui as costurinhas. É uma forma de a gente aproveitar todos os tecidos que sobram também. Né? Né? Ó. Vou pegar mais dois. E também o mesmo, ó. Deixa eu tirar essa linha. Estão vendo, né? Estou preocupado. Aqui. Sempre formando a setinha, tá? 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 Sempre fazer a montagem numa mesa e vai pegando pra você ter, né? Pra você não se perder. Não é? Primeiro. O outro aí, sempre formando uma setinha. Então, ó. E aí. E aí? Sempre fazendo assim, sempre no formato de setinhas, tá? Eu vou terminar isso daqui e já volto. Pronto, gente, terminei aqui, agora nós vamos cortar, pegar essa minha régua, essa parte aqui, ó. Essa régua aqui a gente põe assim direitinho, vai até lá aquela pontinha, tá vendo? Bem certinho, vou colocar lá pra frente pra vocês verem. E agora a gente vem, pode ser com tesoura também, gente. Segura e vai. E aqui também. Do outro lado também tem que fazer. Tá um pouco cedo mesmo, cortar a mão. Agora a gente vira. Faz do outro lado também. Sempre pegando assim, onde tem as costurinhas, tá vendo? Acerta direitinho. E vem. Pronto. Sempre... Destrava, né? Pra não dar pra olhar. Então, tá aqui, ó. Agora eu vou pegar o meu pano de prato. Que eu já tinha feito, né? Fechei aqui e tal. O meu tem... Deixa eu ver quanto que ele tem. Tem 46 agora, né? Porque eu fechei aqui, então vamos botar dois pra cada lado. Tinha uns 48, mais ou menos. 49, por aí. E agora a gente vai colocar aqui. Certo? Vou colocar aqui. Vou fazer aquele processo. De... Por assim. Depois vem pra frente. Tá? Deixa eu fazer essa parte e eu já volto. Olha aí, gente. Tá prontinho, tá vendo? Aqui eu botei, como sempre, pra não aparecer a costurinha. E também faço aquele do lado aqui, que eu gosto de... De um ganchinho do lado, pra pendurar. Tá? Essa técnica, vocês podem... É... Utilizar... Uma toalha de banho, de rosto. Fazendo um composê, por exemplo, rosa. Outra de bolinha. E vai fazendo... Né? Floral. Fica lindo. Tá? Um like e até a próxima. Tchau. Tchau.